Eu quis dizer, você não quis ensinar Agora a conversa não me faça, conversa Eu não quero te ver, quem quer acreditar Que vai ser diferente, e tudo mudou Você que está sabendo, e ouvir errado Não é o doido, e usar ao seu lado mais caminhar A detenção do mundo que eu queria Eu quis dizer, você não quer me dar Eu não vou me enganar, eu conheço seus passos Eu não vou me enganar, eu não vou me enganar Eu não vou me enganar, eu conheço seus passos Eu vejo seus erros, não há nada de novo Ai, nós somos demais, então não me chame Não olhe pra trás, vocês não sabem O que eu ouvi de errado, e o meu erro foi ter E estar ao seu lado passaria Eu não vou me enganar, eu não vou me enganar Eu não vou me enganar, eu não vou me enganar Eu não vou me enganar, eu não vou me enganar